E o retorno de Marcos Rocha agora na telinha do Atalho Asport? Dadá Maravilha, lateral direita de seu processo de transição para os treinos de campo, deve ser a opção para o jogo contra o Santa Cruz. Ah não, não é isso não. Carlos César vai enfrentar o Palmeiras agora. E a alegria dos companheiros da comissão técnica de ter novamente o Marcos Rocha em campo, né Dadá? Eu vou te contar, eu queria ter jogado com esse Marcos Rocha, ele batia a lateral e dava um teço no peito. O Galo ia ganhar tudo. E aí ele é um reforço e tanto, né? Porque principalmente no ataque, ele cria muito e ajuda muito o time. É isso aí, o Marcos Rocha então se recuperando de lesão na coxa direita e também visando as finais da Copa do Brasil, né Dadá? Com certeza. O dia 30 contra o Grêmio é um jogador importante. Não, é muito importante. E eu quero que a pessoa do Atlético escute o que eu vou falar. Campeão, bicampeão da Copa do Brasil. E aí E aí